Olha, tentando diminuir os crimes e a violência nas escolas e universidades, a patrulha escolar vem intensificando o trabalho na capital. A tela do portão. O foco da patrulha escolar é a prevenção. Os policiais buscam se aproximar de estudantes, pais e professores para manter as drogas e a violência longe dos muros dos colégios. Nós trabalhamos juntamente com a escola e trabalhamos na prevenção. Quando se trabalha na prevenção, evita-se o crime. São 16 policiais e duas viaturas para fazer a segurança de 136 escolas e 4 universidades em 14 bairros. Além das rondas e do contato direto com a direção da escola, a patrulha escolar também faz palestras educativas. Quais são as dicas de segurança para os estudantes que estão assistindo a gente? Primeiramente, deixando a escola para casa. Procurar ir para casa, não expor objetos, às vezes celular caro, porque ganhou um celular bonito do seu pai, da sua mãe, um MP4. E não ficar expondo isso aí. A direção deste colégio aprova o trabalho da patrulha, que aumenta a segurança na região. A patrulha escolar é um suporte, só veio somar. É uma parceira da escola e com certeza ela chega e contorna, ela consegue conversar e resolver com uma maior tranquilidade todos os problemas que acontecem na escola. E com tanto esforço, eles aprendem a lição. A gente procura sempre andar em grupo, em lugares com mais pessoas e também os cuidados de, cuidado com a bolsa, nas costas, essas coisas. Olha, realmente essa ronda, essa patrulha escolar é fundamental aí, porque, claro, que não vai resolver o problema da criminalidade, né? Porque infelizmente safado tem em todo lugar. Mas com certeza inibe demais a ação dos bandidos aí, que entre outras coisas podem botar os nossos jovens aí no mundo das drogas.